Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a decomposição em fatores primos de um número. No caso, vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 420. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente vai começar com o primeiro número primo natural, que é o 2. 420, será que ele é divisível por 2? Você vai dizer que sim, porque todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2, não é verdade? Então, já vou colocar o 2 bem aqui. Ótimo! 420 dividido por 2 é muito fácil. Basta pegar a metade. A metade de 400 é 200, a metade de 20 é 10. Então, a metade de 420 é 210. Ótimo! Como 210 termina em 0, ele também é divisível por 2. Eu já vou colocar o 2 aqui. E agora, professor? Pense assim. Quanto que é a metade de 210? A metade de 200 é 100, a metade de 10 é 5. Então, a metade de 210, olha só, é 105. Beleza! Agora, temos aqui o número 105. Ele não é divisível por 2, né? Será que ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural? Veja bem, um número natural vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Vamos adicionar os algarismos do número 105. 1 mais 0 é 1, 1 mais 5 é 6. A soma dos algarismos aqui é 6, que é um múltiplo de 3. Então, 105, com certeza, é divisível por 3. Professor, e quanto que é 105 dividido por 3? Eu sei que você sabe dividir. E dividindo 105 por 3, você encontra 35. Será que o 35, ele é divisível por 3? Vejamos, qual é a soma dos seus algarismos? 3 mais 5 é 8. Como 8 não é um múltiplo de 3, 35 não é divisível por 3. Professor, como ele termina em 5, ele é divisível por 5, que é o próximo número primo natural. Exatamente. Então, eu já coloco 5 bem aqui. Como você conhece muito bem a tabuada, você sabe que 35 dividido por 5 é igual a 7. É mesmo, professor. Até porque 7 vezes 5 é 35, né? Exatamente. O 7, ele mesmo é um número primo. Ele vem pra cá. 7 dividido por 7 é igual a 1. E essa parte acabou, pois encontramos o 1 no pé da coluna da esquerda. Então, podemos concluir que os fatores primos de 420 são 2, 2, 3, 5 e 7. Isso significa que o número 420 pode ser escrito como 2 vezes 2, que eu coloco aqui, 2 ao quadrado, vezes 3, aqui está, vezes ainda 5, beleza, pronto, ó, vezes ainda 7. Olha só que legal. 420 é 2 ao quadrado vezes 3, vezes 5, vezes 7. Se você precisar, verifique. Será que você entendeu mesmo como fazer a decomposição em fatores primos de um número natural? Se você entendeu mesmo, você está sendo desafiado a deixar um comentário com a decomposição em fatores primos do número 60. Será que você consegue deixar um comentário com a decomposição em fatores primos do número 60? Quem será o primeiro a conseguir deixar um comentário com a decomposição em fatores primos do número 60? Eu vou gostar de ver. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração pra te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!